Música O prefeito Irineu Nogueira percorreu os bairros mais atingidos pela chuva deste domingo à noite. Junto com ele estavam vários secretários, entre eles o de obras, meio ambiente, assistência social e ordem pública, além da defesa civil do município. Porque agora é o período de chuva, e não só em Itatiaia, como em todo município. É muito perigoso derrubar casa, alagar as casas, mas para isso precisamos de fazer o que tem que ser feito. Amanhã mesmo deve chegar uma máquina com a P6 para desassorear esse rio e parar de entrar água na casa das pessoas, não é isso? Mas eu trouxe todo o pessoal da pasta, do meio ambiente, da obra, planejo, todo mundo para quê? Para que todo mundo veja, vamos dar solução e não ficar falando do problema. O grupo conversou com moradores mais prejudicados com o alagamento e mapeou as ações necessárias para evitar novos danos. Nós já fizemos o mapeamento de todas as áreas que foram assoreadas, os rios, as drenagens, algumas intervenções nós já conseguimos fazer hoje, eu já entrei em contato com o INEA. A gente vai começar por aqui devido a grande demanda que deu de ontem para hoje. E eles estão vendo a possibilidade de mandar já equipamento mais tardar, na quarta-feira, para a gente já fazer a limpeza desse local aqui em específico. Segundo a Defesa Civil, choveu 50 milímetros, mais que o previsto para o dia. A gente tem uma estimativa, uma probabilidade de chuva, só que ontem choveu demais, choveu acima do normal, 50 milímetros. A Defesa Civil trabalha com o telefone 199 e os finais de semana a Guarda Municipal ajuda a gente com o telefone 153. Qualquer coisa, se você viu na casa uma rachadura, deslizamento de massa próximo à sua casa, 199, 153 e a gente vai para o local. Vamos trabalhar juntos, parceria e vocês moradores nos ajudam para poder que a gente possa trazer as demandas para a gente atender antes que aconteça alguma coisa. Legenda Adriana Zanotto